Se um dia você for embora, não pense em mim, que eu não te quero ver, eu te quero ser. Se um dia você for embora, valentamente como a noite, que amanhece sem que a gente saiba, exatamente como aconteceu. Se um dia você for embora, valentamente como a noite, que amanhece sem que a gente saiba, exatamente como a noite, que amanhece sem que a gente saiba. Se um dia você for embora, leva o menino que você é. Se um dia você for embora, não pense em mim, que eu não te quero ver. Eu te quero ser. Se um dia você for embora, valentamente como a noite, que amanhece sem que a gente saiba, exatamente como a noite, que amanhece sem que a gente saiba. Obrigado.